Olá meus queridos pais e graças a todos vocês que escolheram esse vídeo para a gente falar sobre o batismo E você já se questionou? Muita gente se questiona Eu careço de ser batizado, eu preciso de batizar Vamos buscar essa base na Bíblia e vamos ver o que Jesus, o Mestre, nos ensina Mateus capítulo 3, versículo 13, 14 e 15 Diz assim a palavra do Senhor Então veio Jesus da Galiléia até com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele Mas João opunha-se-lhe, dizendo Eu careço de ser batizado por ti E ventus a mim Olha só, João Batista aqui, ele carecia de ser batizado Ele falou, ele mesmo disse aqui, eu careço de ser batizado Então, para a gente ter essa base, ele dizendo para Jesus Eu careço de ser batizado por ti Jesus, porém, respondendo, disse-lhe Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça de Deus Então, ele permitiu Olha só, Jesus, ele não precisava de ser batizado Porque ele é Deus, porque ele aqui estava em forma de homem Mas mesmo assim, para se cumprir a justiça de Deus Diante de Deus, diante dos homens Então ele fez tudo isso, ele batizou E João, ele diz, eu careço de ser batizado Nós também carecemos de ser batizado E aqui, em 1 Coríntios, capítulo 10 Você pode acompanhar aí Diz assim, versículo 1 Ora, irmãos, não quero que ignoreis Que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem E todos passaram pelo mar É o versículo 2 E todos foram batizados em Moisés Na nuvem e no mar 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 2 E todos foram batizados em Moisés Na nuvem e no mar E todos comeram de um mesmo manjá espiritual Então, meu querido Aqui, olha só Deus separou um povo para ele Separou o Abraão Ali veio os hebreus Depois passou a ser o povo Israel Israel de Deus E Deus colocou eles ali Tirou lá do Egito E separou para eles servir só o Senhor Para adorar só o Senhor E ali todos passaram pelo batismo Através de Moisés Pela nuvem e pelo mar Então todos foram batizados Aquele povo ali Quando Deus separa Ele faz esse batismo Para ter diante dos homens Essa separação Olha só Também Jesus diz aqui Em Marcos capítulo 16 Versículo 16 Jesus disse assim Quem crer e for batizado Será salvo E quem não crer Será condenado Então Todos que cremos Primeiro nós temos que crer E aí nós somos batizados Em Cristo Jesus Quer deixar aqui essa palavra Quero pedir você Se você gostou desse vídeo Compartilha Curte Comenta Faça seu comentário Se você quer falar sobre algo aqui Pode mandar aí para mim Que eu falei o possível Para estar atendendo E Quer deixar aqui o meu abraço Eu me acaria a todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau